Por que The Boys é tão bom? Não sou nenhum crítico ou especialista, então isso aqui é meio que uma opinião pessoal. Deixando a parte técnica de lado, The Boys foi meio que algo diferente do convencional. A gente tem sempre essa mesma fórmula parecida em filmes e séries envolvendo heróis, muito bonitinho e tal, tudo muito certinho. E uma das coisas que eu acho que deixa The Boys tão incrível foi pegar esse lado mais realista. Claro que a violência gráfica também pesa, como eu disse, é diferente do convencional. Eles exageram em algumas coisas e situações às vezes, mas a gente acaba se identificando mais assim, parece que tem mais imersão. Tem muitos outros fatores, mas é por isso que pelo menos pra mim que The Boys e também Invincible recentemente aí estão fazendo tanto sucesso. Porque apesar de todos os poderes e etc, a gente vê ali de fato o ser humano e as suas nuances, tanto boas quanto ruins. Mas me diz, do que você mais gosta em The Boys?